Olá gente do YouTube, tudo bem? Eu estou aqui para comunicar a vocês que os 50 dias de oração sem cessar, do Brasil sem cessar, continuará lá pelo Instagram do Brasil sem cessar. A minha participação finalizará este sábado, dia 25 de abril, e você vai continuar orando comigo pelos áudios da palavra do dia. E para quem quiser continuar a campanha de oração de 50 dias, você vai lá no Instagram, arroba Brasil sem cessar, vários adoradores ministrando louvor e adorando a Deus juntamente com você até o dia 31 de maio. Deus abençoe você e não esquece, aqui no nosso canal terá todos os dias oração, os salmos e a ministração da palavra para a sua vida.